Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas de Informática. E a dica de hoje é uma dica bem simples que a maioria de vocês conhece, mas algumas pessoas ainda têm dúvidas. O que significa login? Bom, o nome correto de se pronunciar é login. Login do inglês significa conecte-se. O que isso significa na prática? Quando você entra no mundo digital, quando você vai abrir uma conta no e-mail, no Facebook, num site ou em algum curso, você vai criar um login e uma senha para poder se conectar naquele site. Por exemplo, eu tenho aqui um ambiente de uma faculdade, a Faculdade de Educação São Luís. Não estou ganhando nada para fazer propaganda não, é só um exemplo mesmo. Bom, eu tenho aqui o login, que eu vou digitar geralmente o meu nome ou o meu e-mail. Aqui eu vou ter uma senha de acesso, então eu vou digitar o meu nome ou e-mail, embaixo a senha de acesso e vou estar entrando. No Facebook, a mesma coisa. Aqui eu tenho o meu login, que é o e-mail ou telefone, eu tenho a minha senha e vou estar entrando. Se eu tiver uma conta no Hotmail, vai aparecer desta forma. Eu vou ter o meu login, que é o meu e-mail, vou estar indo no próximo, só que como eu não coloquei, não vai. E depois vai aparecer a senha. Então, eu vou estar digitando o login e a senha e vou estar entrando. Simplificando seria isso. Espero que tenham gostado da dica. Uma dica bem simples e bem rápida. E até a próxima! E até a próxima!